Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Thayme Vanini, aqui do Já Passei a Educação. Hoje a gente vai falar sobre a obra História das Ideias Pedagógicas, do autor Moacir Gadotti. Vocês conhecem Gadotti? Conhecem esse livro? Já ouviram falar? Me contem. Bom, pessoal, esse livro é bem histórico, digamos assim. O nome é História das Ideias Pedagógicas, né? O que a gente iria esperar. Mas eu digo do ponto de vista de que o objetivo dele é justamente trazer os períodos históricos das ideias pedagógicas mesmo. Então, assim, temos lá como que o positivismo influenciou a educação, como que o iluminismo influenciou a educação, como que o socialismo influenciou a educação. Então, a gente pega esses períodos históricos, só que sempre atrelados à educação. Como que essas ideias se fizeram ali dentro da educação e como que elas refletem até hoje também, né? Até porque é isso, né? O que aconteceu lá há anos e anos continua influenciando, continua refletindo de alguma maneira. Mistura os seus conceitos atuais e tem-se ali reflexos que não se quebram. Bom, Master Gadotti, então, História das Ideias Pedagógicas. Vamos lá, boa aula pra gente. Qualquer dúvida, só manda aí nos comentários. Ok? Então, aqui, ó, tem a capa dele, né? História das Ideias Pedagógicas, da editora Ática. Começando, então, aqui, pessoal. No início, né? Lá na introdução desse livro, o autor comenta o seguinte, que eu achei bem interessante essa parte. Ao escolhermos uma ótica de análise histórica e dialética, pretendemos evitar a armadilha no qual muitos autores caem. O maniqueísmo, que torna um ponto de vista como absoluto para denegrir os demais. O maniqueísmo é aquela doutrina que separa, assim, bem e mal. Como se sempre tudo que existisse tivesse essa dualidade, né? Que tivesse um lado bom e um lado mal. E quando ele faz essa análise histórica, ele pretende não colocar um ponto como ótimo. Por exemplo, um fato histórico muito bom para a educação, outro fato histórico muito ruim para a educação. Não é esse o objetivo do livro. Até porque muitas vezes acontece isso, né? De pegar, ah, isso aqui foi bem ruim para a educação, isso aqui é bom para a educação. E realmente criar esse antagonismo, né? Criar esse maniqueísmo de que existe um lado bom e existe um lado ruim. O objetivo é simplesmente de falar sobre esses períodos. Não é de argumentar em defesa de um ou contra outro. É falar sobre os períodos. Então, já deixo claro desde o início que não tem, assim, uma corrente que o autor vai eleger como favorita ou ele vai criticar. Ele simplesmente vai falar. Aconteceu isso, gerou isso, o reflexo para a educação é esse. E aí, pessoal, é isso que a gente tem também que se apegar para poder entender melhor esse livro e para poder levar essas ideias para a hora do concurso. Uma coisa que eu já falei em outras aulas, não sei se vocês se lembram, se vocês assistiram, é que é muito difícil a gente condensar um livro inteiro. Imagina, esse livro aqui, ele tem mais de 300 páginas. É muito difícil, muito livro. É muito livro. Mas eu quero dizer que é muito difícil a gente condensar tantas páginas em poucos slides. Então, o ideal é você tentar captar quais são realmente, qual é o ponto de vista, qual é o pensamento desse autor para conseguir responder as questões associadas a ele com mais facilidade. Claro, às vezes vai acontecer de uma das ideias principais que a gente separou aqui caírem na prova. Esse é o objetivo. Mas nem sempre isso é possível. E aí, diante disso, o que a gente pode fazer? Tentar se apegar a essas ideias mais importantes do autor, o ponto de vista do autor, para ter construído essa base a respeito dele. Para poder responder a uma questão dissertativa, para poder responder a uma questão objetiva. Então, aqui ele começa falando sobre isso e que não tem um lado bom, um lado ruim, não. Ele vai simplesmente falar sobre todas essas correntes que influenciaram a educação e sobre as consequências dela, certo? Aí, nós começamos com o pensamento pedagógico oriental. Pensamento pedagógico oriental, pessoal. Poucas coisas aqui. Eu não achei que tivesse tanta relevância, claro que tem relevância, mas tanta relevância para o entendimento desse livro e para a importância dele dentro de um concurso público. Então, eu fui assim delimitando o que é mais importante em relação a isso, o que é mais importante em relação a isso, e o que é mais importante que se fale mais ou que se fale menos. Então, o pensamento pedagógico oriental, ele surge como uma reflexão sobre a prática de educação. O Oriente ligou-se à tradição da não violência, da meditação, da religião, até porque o Oriente, muito conectado às ideias do hinduísmo, que é aquela doutrina mais indiana, né? Que tem os deuses, que tem os deuses hindus, né? O Ganesha, enfim. E também ao budismo, que é mais japonês, né? Então, o Oriente ligou-se a essa tradição dentro da escola, né? Da não violência, da meditação, da religião. A doutrina pedagógica mais antiga é o taoísmo, o Tao quer dizer razão universal, a qual recomenda uma vida tranquila e pacífica. Então, a gente tem essa primeira noção do pensamento pedagógico oriental como realmente essa não violência, como paz, como tranquilidade, mas também com alguns preceitos religiosos. Os preceitos religiosos, eles fizeram parte de todas as doutrinas mais antigas, né? Não tinha como desvincilhar a religião dos primeiros contatos, das primeiras expressões ali da educação, né? Não tem como. Até na história do Brasil, a gente pega a educação, os primeiros reflexos da educação ali, claro, estão ligados à religião. Isso foi o comum. Então, porque a religião dominava tudo, né, pessoal? O pensamento pedagógico oriental, ele inspirou o confucionismo, que era uma religião preservada até a Revolução Chinesa, né? Então, teve a Revolução Chinesa do Mao Tse-tung. E, antes disso, antes da Revolução Chinesa, muitas partes do Oriente seguiam esse confucionismo, né? E o confucionismo, ele foi inspirado pela educação oriental. E os egípcios foram os primeiros a ter consciência sobre a importância da arte, de ensinar, também trouxeram o uso prático das bibliotecas, né? Os egípcios. E também, a gente tem um outro pensamento aqui, que faz parte do pedagógico oriental, que é a educação primitiva, solidária e espontânea. Era a forma de eles verem a educação, mas depois, com o passar do tempo, essa educação solidária e espontânea deu lugar ao temor e ao crescimento da desigualdade social. Essa questão da desigualdade social, gente, não tem como, também, desvincilhar a desigualdade social da educação. E, assim, na leitura desse livro, a gente entende melhor por que que foi assim, por que que continua sendo assim, e qual que é o papel da educação em todo esse contexto das desigualdades. Então, esse é o pensamento pedagógico oriental. Então, de início ali, tradição da não violência, da meditação, inspirados ali no hinduísmo, no budismo, que são doutrinas que têm essa busca pela paz, essa busca pela tranquilidade, pela meditação, pela cura que vem de dentro. Então, essas são as questões aqui, os tópicos associados ao pensamento pedagógico oriental, que depois, né, depois ali da Revolução Chinesa, com o passar do tempo, ele deu lugar ali ao crescimento da desigualdade social, ah, é aquela educação mais de autoritarismo, né, de temor. Aí, depois, nós temos o pensamento pedagógico grego. Bom, Grécia é o berço da cultura, né, da civilização, e, claro, que acaba sendo também o berço da educação ocidental. Ali a gente falou sobre a educação oriental, e agora a gente fala sobre o nosso lado de cá, né, que é a educação ocidental. O homem bem educado, ele tinha de ser capaz de... Desculpem. O homem bem educado tinha de ser capaz e de fazer-se obedecer. A educação ensinava uns poucos a governar. A gente já vê nessas primeiras reflexões aqui do pensamento pedagógico grego, que essa noção de que alguns são ensinados para obedecer e outros são ensinados para governar, isso já vem de muito tempo e é algo que ainda reflete, né? Ainda tem muito disso, assim. Claro que não tem, assim, essa clareza. Não, aqui a gente ensina quem vai obedecer, aqui a gente ensina quem vai governar. Mas o próprio sistema de ensino leva, muitas vezes, a isso. Quando não se tem escolas adequadas para quem é mais pobre, quando não se tem escolas adequadas em periferias, quando as escolas particulares são extremamente melhores, em muitos casos, do que escolas públicas, né? Então, tudo isso ainda tem a ver com essa educação ocidental, né? Alguns precisam obedecer, alguns precisam saber governar. Entre iguais pode existir o diálogo e a liberdade de ensino, mas isso acontecia só entre gregos livres. Então, mais uma vez, né, reforçando essa ideia, entre os iguais, ou seja, entre os que têm mais condições, digamos, tinham uma certa liberdade de poder escolher, digamos assim, mas eram só entre eles, né? Os mais pobres, eles foram ouvidos muitos e muitos anos depois, né? Até aqui, gente, vocês vão ver que muitos, muita parte aqui dessa história, a gente vai ver uma educação que ela é voltada para quem tem mais dinheiro, para quem tem mais condições, né? Para quem era livre. Aí tem aqui, eu vou virar nos slides para vocês verem a palavra. Ó, paideia, integração entre a cultura e a educação, artes, filosofia, literatura, ciências. Então, aqui a gente está falando, pessoal, de uma época de uma filosofia muito rica, né? Com muitos filósofos. Então, a gente tem esse termo, né? Que foi atrelado à educação grega ali, ó, que seria uma integração entre a cultura e a educação, as artes, as filosofias, a literatura, ciências, como tudo isso fazendo parte ali da educação grega. A harmonia matemática de Pitágoras, linguagem e retórica de Zócrates, os textos de Valentia de Homero, né? A Odisseia, a reflexão e a busca por democracia de Platão, o autoconhecimento de Sócrates. Então, tudo isso, claro, que influenciou e ainda influencia, nesse caso, positivamente, né, pessoal, a nossa educação, a nossa pedagogia. Bom, aí seguimos aqui com o pensamento pedagógico romano. O pensamento pedagógico romano, eu coloquei uma frase só, foi o que eu achei mais interessante aqui e eu vou compartilhar aqui com vocês também. O orador, orador, oratória, isso eram conceitos que eram muito estudados, né, na antiguidade, mais uma vez reforçando, né, não era para todo mundo, mas para quem tinha acesso à educação, essa questão de aprender a oratória, ou seja, aprender a falar bem em público, aprender a convencer as pessoas, aprender a argumentar, isso era extremamente importante. Então, o orador estava na base de sustentação da humanitas, que era o sistema de educação romano, que era dividido em três níveis, né, níveis de escolaridade, utilizado pelos romanos, cujo projeto político era de unir vários povos em uma mesma nação. Devido às suas conquistas, muitos lugares falavam latim. Então, aqui na partezinha do pensamento pedagógico romano, a gente tem simplesmente esse termo, né, humanitas, que seria ali um sistema de educação dividido em três níveis, que tinha esse objetivo de unir vários povos em uma mesma nação, né, e aí, claro, era normal que se falasse latim nessa época, né, até porque estamos falando de Roma. Aí, a gente chega realmente nos pontos mais importantes, que é aqui o nascimento do pensamento pedagógico moderno. Bom, chegamos então aqui, ó, deixa eu virar um pouquinho. De humanista, a educação torna-se científica. Então, aqui a gente tem alguns nomes que se popularizaram ali nesse pensamento pedagógico moderno, que é o Francis Bacon, o René Descartes, o John Luke. O conhecimento só possui valor quando prepara para a vida e para a ação. Então, aqui a gente tem outros preceitos já associados ao mercado de trabalho, associados à vida em sociedade. Então, o pensamento pedagógico moderno passou a migrar para esses outros, esses outros questionamentos, né, como que vamos preparar alguém para trabalhar, como que vamos preparar alguém para viver em sociedade. Comênio diz que a educação do homem nunca termina, porque nós sempre estamos sendo homens e, portanto, sempre nos formando. Essa é uma ideia que ela é, até hoje, utilizada, né, que é essa ideia de que a educação, ela não tem um final. Ela não é um produto, ela é um processo. Então, ela não tem ali um final, uma conclusão, já que nós somos seres em constante aprendizado. Aí, nós chegamos aqui nessa parte do trabalho intelectual e trabalho manual, que isso relembra muito o pensamento, deixa eu só confirmar aqui, pessoal, que é aqui o pensamento pedagógico grego. Pessoas que são, que estudam para serem intelectuais e pessoas que estudam para fazerem o trabalho manual, né, E a gente volta naquilo. Pessoas que estudam para serem, para cumprir ordens, pessoas que estudam para mandar. Então, não mudou muito aqui essa parte, né, apenas mudou de nome. No século XVII, surge a luta das camadas populares pelo acesso à educação, instigada pelos novos intelectuais iluministas. Então, a gente percebe que, até então, por mais moderno que fosse esse pensamento pedagógico, ele ainda não se atrelava às classes sociais, essa luta de classes. E, assim, por mais que tivessem novidades, tivessem novos pensamentos em relação à educação, a falta da observação das lutas de classe continuava deixando, assim, por exemplo, temos novas referências, temos novas impressões para a educação, mas é uma educação ainda para certas pessoas. Não é educação para todo mundo, não é educação para todos. Então, enquanto não se tocou nesse ponto das classes sociais, das lutas de classes, não tinha educação de qualidade para pessoas pobres, simplesmente não tinha. Então, a gente pode falar, assim, milhares de coisas sobre os períodos, sobre os períodos anteriores a esse pensamento das lutas de classe, a gente pode falar mil coisas, que era isso, que era aquilo, que a educação era dessa forma, era dessa outra forma, mas temos que ter a consciência de que antes do pensamento sobre as lutas de classe, não havia educação para pessoas mais pobres, não havia. A educação dada para eles era uma educação que a gente vai ver depois, era chamada de educação a conta-gotas, ou seja, um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, nunca com esse objetivo de que as pessoas mais pobres pudessem também alcançar posições privilegiadas, pudessem ser líderes, pudessem ser gerentes, pudessem ser donos, né? É como se a sociedade sempre tivesse isso, né? Temos pessoas que são líderes, mas precisamos de pessoas abaixo. Gente, é como eu disse, aqui só estou reproduzindo as ideias do Gadot, né? As impressões que ele teve, e ele mesmo já coloca lá no início do livro que o objetivo não é dizer que algo é bom, algo é ruim, é só realmente um recorte da história. Continuando aqui com o pensamento pedagógico moderno, deixa eu voltar aqui, peraí, chegamos ao pensamento pedagógico iluminista. A gente sabe que o iluminismo foi ali uma época que o próprio nome já inspira, né? Já traz essa significação que seria ali o momento das luzes, o momento da iluminação. Antes do iluminismo, a gente tinha um regime, a gente, né? A gente não estava aqui ainda, mas a nossa sociedade, vai. O regime absolutista, ou seja, era o poder nas mãos do clero, que era a religião, e o poder nas mãos da nobreza, e acabou. Então, eram eles que decidiam tudo. Os reis e a religião, ou seja, a monarquia e o clero, decidiam tudo, e claro que eles decidiam também todas as questões associadas à educação. O iluminismo surgiu com o apego à racionalidade, às liberdades individuais, contra o obscurantismo da igreja e a prepotência dos governantes. É como se alguém chegasse e falasse, não, chega disso. Como assim só vocês que mandam? Como assim o poder está todo nas mãos de vocês? E os intelectuais, e as pessoas que estudaram, onde que elas se encaixam? Será que elas também têm um poder de decisão ou não tem nada? Então, o iluminismo surgiu assim como se ele, vou iluminar aqui esses caminhos para que a gente possa ter novos pensamentos a respeito disso tudo. A partir das ideias do Rousseau, Rousseau que ficou famoso pela sua teoria do bom selvagem, que diz que o homem nasce puro, mas a sociedade o corrompe. Então, a partir das ideias de Rousseau, a criança não é mais vista como um adulto em miniatura, que a gente sabe, vocês já devem ter visto isso em outros livros, em outras obras, principalmente históricas, de que antes desses pensamentos iluministas, as crianças eram vistas como alguém que está ali apenas se preparando para ser um adulto. Então, aqui, com as ideias do Rousseau, começaram a perceber que as crianças estavam vivendo um momento específico que exigia um acompanhamento específico, que elas não podiam ser vistas apenas como pequenos adultos que logo iam virar adultos, então ali era só um momentozinho que não exigia grandes participações, não exigia grande esforço. Os grandes teóricos pregavam uma educação pública, cívica, patriótica, laica, sem religião e para todos. Porém, só os mais capazes poderiam prosseguir até a universidade. Então, a gente ainda não tem muita firmeza na luta de classes e ainda que o iluminismo tivesse esse objetivo da educação pública para todos, por não haver ainda as lutas de classes, a gente tinha educação que não era para todos, né? Então, era pública, cívica, patriótica, laica, mas não era para todos, não. Frobel, gente, Frobel, idealizou os jardins da infância, né? Que até hoje a gente tem os jardins, né? Que é esse momento ali que as crianças estão desabrochando, eu acho muito fofa essa expressão dos jardins de infância. Então, Frobel idealizou os jardins de infância e inspirou o John Dewey, que é outro filósofo, né? Outro estudioso teórico em relação à escola novismo. Escola novismo que a gente vai ver logo mais. A burguesia, né? O pensamento da burguesia era educação para o trabalho manual, educação para o trabalho braçal. Então, a gente volta no mesmo ponto. Uma educação que era para quem ia mandar, uma educação para quem ia obedecer. Então, a educação tinha muito esse apelo de disciplina, de autoritarismo, porque o objetivo era mostrar para as pessoas que elas teriam que ser assim se elas quisessem viver em sociedade. Ó, você está estudando aqui, meu filho, mas você não vai chegar a lugar nenhum, não. Você está estudando aqui para você ser pau-mandado. Desculpa a expressão, gente, mas basicamente é isso. Então, ali temos esse pensamento pedagógico iluminista que a gente vê assim, nossa, deve ter mudado tudo. Mais ou menos, mudou para quem já tinha grana, para quem já tinha acesso. Para quem não tinha grana, não tinha acesso, as coisas continuaram meio que parecidas. Um estudo apenas para saber o básico ali para ser mandado por alguém. Inspirados por Kant e Rousseau, Pestalozzi, que vocês já devem conhecer também, queria a reforma da sociedade através da educação das classes populares. Chegou aqui o Pestalozzi. Vamos ver aí o que que se desenrolou depois. Bom, pessoal, continuamos então no nosso próximo vídeo com os próximos pensamentos pedagógicos. Temos ainda mais um pouquinho do iluminismo, mas tem o positivismo, tem o socialismo. Então, tem mais coisas para a gente falar a respeito. E, claro, né, o pensamento pedagógico brasileiro que não pode ficar de fora. É isso, pessoal. Vejo vocês logo mais. E aí E aí E aí